Lá vem o brabo. Se funcionar, ele vai entrar. Se não morrer, ele vai chegar. Meu Deus do céu. É o Voyage Chora Boy do Jão. Ah, morrer. Ah, morrer. Ah, morrer. Ah, morrer. Te falar... Vai, tio. Abre aí. Tu quer abrir? Não tá abrindo. Vai. Vê. Aê. Sai do de dentro. O cara tem que ter um strofobia, rapaziada. Tá maluco? Fala mesmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Oh, na moral, você entrando com o carro. Oh, o bichinho já tá ficando bonitinho já, velho. Não, mano. Ele tá ficando bonitinho já, velho. A baixada que a gente deu nele, rapaziada, fez toda a diferença. Tudo bem que não vai ficar essa suspensão, porque essa suspensão tá de cor por as moras. A gente vai colocar uma suspensão mais top. Mas o bichão, mano, pra quem acompanhou o dia que ele chegou pra isso aqui, velho, agora ele tá com a cara de quadrado, maldoso, tá? Tá legal, tá ligado, rapaziada? E agora é o seguinte. A gente tá... Cada bode que pegar o carro aqui, a gente vai levar o carro lá na MCC Estética pros caras poderem dar uma geral no carro. Não, pra virar outro carro. Outro carro, é verdade. Fazer a transformação pra outro carro, tá ligado? Pô, quem sabe até os caras fazendo um polimento, uma cristalização, não sei, ele não dá uma igualada na pintura, né? Então, vamos levar lá pra ver o que eles falam, né? Outra coisa que eles vão fazer também que dá uma revitalizada nervosa no carro, galera, é isso aqui, ó. Os vidros, tá vendo? Vocês podem ver que tá tudo cheio de risquinho o vidro, ó. O lado de lá eu acho que tá pior, deixa eu mostrar pra vocês. Os vidros, tipo, polido, deixa o carro mais novo aí. E é, parece que fica... Mano, fica bem bonito, tá ligado? O vidro... É quase uma mais transparente. É, exatamente. Ó, aqui dá pra vocês ver bem, mano, ó. Tá bem riscado o vidro, galera. Quer ver, ó? Deixa eu ver se... Ó. Tá vendo, ó? Então, eles vão polir vidro, o motor aqui dentro também. Vamos fazer o seguinte, mano. Não vou ficar mostrando muito pra vocês aqui, não, porque chegar lá eu vou ter que mostrar pra eles pra eles, pra eles poderem avaliar o carro também, né? Se tem potencial, se não tem. Então, vamos partir direto pra lá e lá a gente vê o que vai ser feito, mostra o que vai ser feito e já era. Fechou? Então partiu. Nossa, o fogo tá socado, viado. Ó, se eu chegar, a gente, nós se encontra lá, beleza? Se eu chegar, nós se encontra. Companhão 5. Rapaziada do céu, esse carrinho vai... Vocês vão ver, mano. Vai fazer uns bagulho massa nele. Nossa, que incolida que deu, hein? Mano, mas ele tem potencial esse carro aqui. Mas da hora que ele... Ele tem um potencialzinho legal, tá ligado? Ai. Tinha que deixar a suspensão assim pro João uma semana pra ele baixar. Ele já andou, já. Ele odiou. Me xingou. Acabou o vídeo e falou assim, o que você fez com o carro? Acho que deu uma segurada, tá ligado, rapaziada? Ó, tá pegando... Nossa, mano. Mas vou aumentar uma suspensãozinha top do carro, tá ligado? Nossa, uma coil-over ser legal. Tô desenvolvendo com um parceiro meu umas coil-overs. E... Uma receitinha boa, o carro ficar macio, ficar legal. Ô, você tá aberto o capu, não? Não, tô fechado. Eu li... Certeza? Sim. Olha aí. Tá pulando? Nossa, vai desmontar. Não, o carburador tá desregulado, mano. Vai deixar carburado mesmo? Ah, não sei. Vai, ó. Vai, mano. Quando voltar da MCC, eu vou conferir o ponto do carro, rapaziada. Olha aí. Conferir o ponto do carro, porque tá muito manco, mano. Ela tá muito devagar. Vou dar uma aceleradora pra vocês verem, ó. Pode ser sujeira. É, pode ser que tá frito. Não, mas não tá morrendo de boa. Vela. O carburador é foda, mano. Ficou parado, gente. Já... Ah, é o que dá, mano. É isso aí o que é. Não adianta forçar mais, que vai estragar o carrinho, tá ligado? Vamos deixar o motorzinho bonzinho aqui. Vamos na moralzinha, porque o carro tá socado também, né, velho? Vamos judiar do carrinho, não, vai? Nossa intenção é restaurar o carro, né? Ficar acelerando aí, passa tudo em buraco, tá dando soco, batendo seco, tá ligado? E essas batidas secas. Pra esses carros que é antigo, mano, não é bom. Começa a trincar o carro, tá ligado? Então eu vou bem na manhã mesmo, desviando os buracos. O negócio é chegar na MCC e começar a restauração, ó. Já passei em cima de mais um, já. Rapaziada, eu não tenho condição nenhuma de andar com o carro assim, mano. Nenhuma. Olha isso. E pensar que tem gente que anda assim mesmo, velho. Tem gente que... E tá na reta. E tá na reta ainda, velho. Nossa, a gente passou num pedacinho ali de buraqueira. Meus amigos, o bagulho pula pra caramba. Só que eu vou desenrolar logo essa suspensãozinha, acertar um setupzinho bem, bem top. E aí quando a gente colocar aqui, vocês vão ver como é que vai ficar top o conforto do carro. desenvolveu um setup legal, né? Uma genética legal de amortecedor e a gente vai disponibilizar pra vários carros, mano. Vai ter pra Gol, vai ter pra linha GM, entendeu? Tudo lá na minha loja com a minha marca. Não, olha esse trechinho. Olha esse trechinho, rapaziada, ó. E é quase reto. Se liga. Olha isso. Meu Deus, não tem como andar, viado. Não tem como andar. Tem que providenciar urgente, rapaziada. Como é quebrar a maninha? Arraspar o de menos. Ela nem pega direito. O problema é andar na reta mesmo, ó. Isso vai desmontar o carro. Nossa, 100 horas, mano. Não tem como, mano. Não tem como, viado. Patinando aí, tio? Não tem condição de andar, não, viado. Não tem. Algo bem de lá, que parece que ia desmontar, mano. Não, ele tá pulando igual um... Tem mais. Um saci, bichinho. E aí, Marcão? Como é que você tá? Tudo bom? Todo tempo. E aí, men? Tudo bom? Mas, Diego, entendeu? E aí? Oi. Será que você não vai levar ela de volta, não? Levar de volta? É. E aí, você tava falando de pintar? Ah, não sei se você vai pintar, não. Não? Não. Dá uma olhada geral pra ver. Meu pai não tá... Não sei se ele tá querendo pintar, não. Vamos ver. Vem cá, vem cá. Vamos lá, Isabel. Você me vai me falar como é que tá? Coloca mais aqui debaixo da luz, ó. Vamos lá, vamos pra cá da luz. Rapaz, esse tapete tá mais bonito do carro. Aí, pra dar uma melhorada no carro, pelo menos a luz. O carro tem potencial, Marcão, que ele tá meio judiadão mesmo. Tá precisando da MCC. A luzinha valoriza, hein? Não, a luzinha é outra coisa, hein? A luzinha é outra coisa, ó. A luzinha no tapetinho, o bicho fica novo. Eu cheguei os vidros também pra ele ver o vidro. Não, é, o vidro, o cara brisa. É, o capô. Pra dar um traço legal, foi pintado. Tem uns amassadinhos. A frente dele foi pintada, a frente dele, né? E a parte de trás, você vê que ela, tipo, a frente tá brilhosa, a parte de trás tá fossa. Então, isso aqui pode ser duas situações. Dependendo se a pessoa que pintou usou PU, aí com o tempo ela lavando, usando o cedo errado e tal, ela vai coqueando. Aí no polimento volta. Agora, se for poliéster, é sinal que o Bernice já foi. Já foi embora. Então, eu tô com medo de atraser tecido PU e a frente poliéster. Eu não ouvi não, viu? Eu tô com medo disso, entendeu? É, eu não ouvi não, porque a gente já pegou algumas situações bem... Acontece isso, o cara não faz PU e vai lá e mexe poliéster aí na frente junto com o PU, tá ligado? Entendeu? Então, ó, os vidros, mas vai ficar uma surpresa. Aqui tá queimado, né? Tá queimado, é. Acho que tá até gasto, na verdade, né? É. Aqui queimado é gasto, né? É, então. Aqui já de tanto polir, já gastou tudo. Os vidros, tem uns risquinhos vidros. É muito fundo, não, né? Ó, essa é a missão. É, passou o dedo, a unha entrou, fica mais difícil de arrancar, né? É, e o vidro, ele é diferente da pintura. Os vidros de vidro, geralmente, são bem mais complicados do que numa pintura. Ah, gente, é mais tranquilo, vamos dizer. Entende, porque o vidro, ele é muito mais duro, né? Tem gosto da grau, tem várias coisas, né, que... Pra mexer com o vidro. Ó, Marcão, o motor, acho que não tá tão ruim, né, de sujeira, assim, tipo, no final. É uma das piores coisas que a gente já trouxe aqui, né? Não, perto do S3, é difícil achar o vidro. Pior, mano. E aí, tava sem motor, né? Pior, né? Eu achei um negócio pior. Olá, daí, né? Tudo bom? Olha o homem do vidro. Beleza. Esse aqui é o homem dos polímeias dos vidros, rapaziada. A dele é o Zika. Mas perto do S3, esse aqui tá do ano, né? De boa. É 2020? Perto do S3 é mesmo, né, mano? Quem se lembra no canal? Foi bom a gente trazer o S3 pra ele, porque daqui pra frente nunca vai ver um pior que aquele. É difícil, hein? É difícil, mano. O S3 tava, né? É que o S3 tinha muita ferrugem, muito tempo separado, oxidado. A revitalizada que eles deram foi, tipo, um bagulho impressionante. É, ele tava... Mas esse aqui, ó, por dentro também dele, velho, percebe? Por dentro também dele, velho, percebe? É bem suave, não tá... Ele tá precisando de um dono, né? Tipo, não tá, tipo, assim, um carro que judiou. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Oi, Margal. Eu vou dar um sujo, né? Isso daqui, ó, você vê que ele tá com aspecto de brilho, essa sujeira. É, bateu... É, acebado. Aham, pra não falar isso. Com certeza a água vai sair preta daí. Ah, tá. Na verdade, aqui a gente tem que usar até um APC que é desengordurante pra amolecer isso aqui, porque senão não sai. Você pode escovar à vontade, né? Ele vira um sebo mesmo. Tem que ser um produto mesmo, pra tirar sujeira de tecido. Vou dar um produto aqui que tem poder desengordurante, primeiro, pra ele soltar isso. Aí você vem fazendo a escovação e a lavagem normal. Ah, não sai. De tudo aqui, ó, de tudo que você tá vendo. O que você acha que tá o pior? Entre dentro, fora e motor. Vai dar mais trabalho. Ah, a interna tá tranquila, tá suja, mas nada demais. Nada demais, né? Ó, o teatro, infelizmente, não volta. Não volta? Não. Não, cara. Isso aqui não volta. Mostra pra galera ali, cara. Isso aí é a própria cola do material, o próprio material, ele vai amarelando e não volta. Entendi. Aí, assim, ou troca, ou... O lugar é assim. Exatamente. Ou não é pra cima, né? Hã? Ou troca, ou não é pra cima. Mas o resto aqui... O carpeta tá de boa, né? Tá. Aparentemente. A contareia, mas nada demais. Aham. É, Carlitinho, talvez esses bancos aí, na hora que der uma revitalizada deles, talvez meu pai não queira nem mais mexer. Tipo, trocar o tecido. Mas na hora que limpar, eu acho que esses bancos vão ficar bonitos, né? Na hora que limpar. Não, vai. Eu acho que vai. O banco não é feio, né? Talvez a espuma tá um pouco gasta aqui, ó. Né? Talvez seria legal dar uma mexida nisso aí. Mas vai mudar muito. O que que dá pra fazer também, tá vendo? Esse jogo, isso aqui é o seguinte. Esses bancos aqui da Volkswagen, aqui, ele tem uma... Essa patinha, as branquinhas. Isso. É, o cara do balão. O que a gente tá sem ou tá quebrado? Ou tá quebrado. Isso aí é normal de um gol quadrado. Ele sempre acontece. É. É, baratinho pra comprar também e trocar. Deixa eu guardar a mão pra vocês. Vamos lá. Agora, vocês podem ver que aqui, ó... Tá grossa, craquelada. Então, tá craquelada essa pintura. Tá com cara de PU. Tá com cara de PU também. O cara deve deixar de sair com o lixo 80, né? Ou o PU ele vai fazendo, Diego. É. Só o... Ah, só vai pra aquela? Pra aquela mesmo. Daí não volta mais. Aí é só pintando. Não volta, só pintando. Não é pintando. Aqui é sujeira. Normal. Tem que limpar. Tem que tomar cuidado com algum detalhezinho pra comer. Não vai querer dar ferrugem, né? É. Os pedacinhos que acumulam água, né? É. Que é crônico nesses quadradinhos. Então, Marcão, você que é um cara que mede todo dia com o carro. O carro é bom, né? Não, é bom. Estrutura. É alinhado. Vixe, nem se compara. O carro tá zero. Só precisa realmente de um dono. Não, né? Não, não. É isso aí. Mas tá zerado. Bom, tá aí, molecada. Vocês sabem os defeitos do carro. Tipo, por exemplo, o capulho. O capulho tem brilho, tá ligado? Não é aquele brilho, tá? Mas tem brilho. Aí vocês pegam a parte de trás do carro. Já não tem já, entendeu? Que é onde não... Ó. Pode ver aqui a lateral, ó. Ó, 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 ó. O porta-malas pra vocês verem. Acho que eu consigo focar aqui pra vocês verem. Calma aí. Ó, tá vendo? Não liga. Então, tipo assim, o carro... Mano, ele precisa mesmo bem dizer de um dono, entendeu, rapaziada? Fazer uma estética aqui. Eu não sei se o teu pai vai querer pintar ele agora ou se não vai querer pintar, tá ligado? Também o carro não tá tão ruim assim pra poder, tipo, falar assim, ah, vai perder a estética. Não, o cara vai ficar limpinho, né? Mas eu não sei o que vai ser de pintura pra ele ainda. O que foi? Ele tá falando dos vidros aqui. Ah. Que tipo, tá bem profundo. Ele tá perguntando assim, se a gente quer tirar os profundos, o que que realmente você quer fazer assim? O que que você fala pra mim? Faz o que você acha melhor. Então, porque pra fazer esse tipo de risco aqui, ó, só pra deixar mais claro, é um procedimento mais agressivo. Ah, esse aqui tá bem, né? Tá bem profundo. Então, a gente vai ter que remover o vidro, fazer um polimento mais abrasivo ali fora, pra fazer toda a parte, as laterais aqui, pra dar o acabamento. Esse aqui é mais fácil de tirar, tá? Faz um polimento por dentro e por fora, porque aí ele fica top. Só o traseiro que não dá pra desmontar por conta da borracha. Se fosse pra desmontar o traseiro, tinha que cortar a borracha e você perde a borracha, que não é o caso. Mas aí pra fazer, ele tem que fazer um linchamento, né? Esse aqui, tá de todos fora. Entendi. E no lateral do motorista, vai ficar top. Entendi. E ele tá falando, se a gente fosse pintar o carro, ia ter que remover os vidros. Então, se fosse pintar, arranca todos os vidros, aí ele pule todos os vidros e coloca. Como a gente não sabe se vai pintar ou não, né? Alguns dá pra tirar, outros tem que ser feitos no lugar. Entendi. Aí a gente tenta proteger a parte da numeração do chansi. Entendi. É o que deixa o originalzinho e tal. Não, fechou. Fechou, rapaziada. Cara, confio em vocês. A galera do canal, confio em vocês. O que vocês fizerem aí, falar, tá falado. Vai lá pra baixo. Por baixo, tirar as rodas, fazer a parte de... Pinsa, não sei. Que tipo de rodas que vão usar. Não, não, não. É, não. Pinsa não precisa. Roda fechada? É. Então, tirar só pra lavar, deixar limpinho. Deixar limpinho, é. Deixa bonitinho, já era. Não precisa pintar, né? Talvez passar um pretinho só pra... Suspeção a gente vai trocar, provavelmente, né? Vai mexer também. É, a gente cortou as molas aqui só pra fazer vista, só pra baixar, tá ligado? Entendi. É, o que eu acho que vai dar mais trabalho pra voltar e que talvez não vai ficar realmente 100% é a parte traseira da pintura. É, mas beleza. Mas tranquilo, tranquilo. Portante, assim, ó. A gente já vai ter um cofre legal, o carro já vai ter uma aparência de carro mais novo, entendeu? Vai deixar essas mãos, os bancos, os vidros, já vai mudar muito o carro. Vai mudar muito. Vai. Porque o vidro, quando ele tá nessa situação com anjo, com bico, ele envelhece o carro. Envelhece o carro. É. É, aqui, quando você pule o vidro, ele fica até mais transparente, né? Fica... Fica... Fica aquele... Você vê, ó, esse carro aqui, olha os vidros, como é que tá. Olha isso, rapaziada. Só que a pintura dela tá maluinha. Olha os vidros. Olha isso. Esses vidros foram polidos? Não. Ah, não foram polidos ainda? Não foram. Mas são vidros novos? São vidros novos. Ah, entendi. Na verdade, nós vamos polir a lata. Ah, entendi. Então, são vidros... É, 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 só pra vocês verem como é que ficam vidros novos, né? A diferença com aqueles vidros todos cheios de risco. É. Mas fechou, rapaziada. Quem quiser acompanhar o processo aqui, é, sendo feito o carro, mano, eu vou deixar o Instagram da MCC Estética, acompanha eles lá, eles soltam... Na verdade, o Instagram deles é bem legal pra quem curta essa parada de estética, porque eles sempre fazem aqueles reels, é, de transformação, do antes e do depois, é muito legal mesmo. Então, eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram da MCC Estética, pra quem quiser acompanhar o trampo que vai ser feito no Voyage. Fechou, molecada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Marcão, tá nas suas mãos. Beleza, meu amigo. Falou pra você. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aí. Fui! Fui!